Olê, olê, olá, Silvio Santos é Brasil Olê, olê, olá, o maior desse Brasil Shabbat, shalom, shabbat, shalom Já vai te ter o dom, alegria e o melhor dom A luz pra iluminar o caminho de milhões Sempre homenagear, terido em nossos corações Olê, olê, olá, Silvio Santos é Brasil Olê, olê, olá, o maior desse Brasil Shabbat, shalom, shalom Olê, olê, olá, Silvio Santos é Brasil Olê, olê, olá, o maior desse Brasil Shabbat, shalom, shalom, shalom Já vai te ter o dom, alegria e o melhor dom A luz pra iluminar, a luz pra iluminar A luz pra iluminar o caminho de milhões Sempre homenagear, terido em nossos corações Olê, 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 olá, Silvio Santos é Brasil Olê, 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 olá, o maior desse Brasil Olê, olê, olá, Silvio Santos é Brasil Olê, olê, olá, o maior desse Brasil